As duas estavam tão à vontade que nem perceberam que foram fotografadas, mas bastou a foto sair na internet, que as duas teriam dado um jeito de disfarçarem o suposto romance. Letícia Lima, que interpreta a funkeira Alisson em A Regra do Jogo, saiu distribuindo selinho pelo camarote como se fosse uma brincadeira. Na mesma hora em que Ana Carolina respondia à imprensa que a abordou no camarote, que teria dito, que Letícia não conheço. Após a repórter explicar de quem se tratava, Ana Carolina então teria dito, eu não vou falar com você, amor, sobre nada.